Fala aí meus queridos, tudo belezinha? Eu vou entrar aqui não só um, mas dois jogos grátis do grande clássico Momodora. Isso mesmo, pra quem não sabe, Momodora 1 e 2 são gratuitamente. Vou estar ensinando algumas vezes a baixar aqui. Belezinha? Espero que o áudio não esteja alto. Estou falando meio baixo, a pessoa está indo dormir. Bora lá. Qualquer coisinha é um jeito na edição. Tem historinha e é isso aí, galera. Vou passar um tempo aí, pra quem já me acompanha, vou passar um tempo sem fazer likes. Muito, muito, muito ocupado ultimamente. Pra você poder, eu vou estar postando os videozinhos aqui no canal, pra não estar deixando ele parado, beleza? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer um pouco do 1 e do 2, galera. Do 1 e do 2, eu vou explicar pra vocês como baixar também. Gratuitamente. Vem embora. E eu tô assim, com um controle, tô sem microfone, tô usando o microfone da livecam. Aí, isso aí. É aqui. Como que eu joguei o joguinho aqui, cara? Vamos ver aqui o que eu já achei aqui. Turn down. Enter. Inventário e tal. Então, explicando aqui os botões. Vamos ver se aqui. Beleza, salvou já. Eu não sei se tá com o F-Bash ou é meu PC que tá morrendo, mas aqui embaixo. Beleza. É. Como adora, né? Peraí, que eu tô... Pra quem já me conhece, eu já sabe que eu tenho uma grande dificuldade. Joga em teclado. Quando eu tô totalmente sem controle, cara. Tá foda. Mas o importante é que não vai sair gameplay, não, galera. E aí, se eu joguei um grátis, vocês vão estar adquirindo. Adquirindo, vendo aí? Adquirindo. Jogar só um pouco aqui. Dá pra fazer uma demonstração. E o bom dele é que roda em qualquer PC, cara. Você aqui, nem eu, que tem um PCzinho fraco. E tá sem controle. Até sem controle. Isso aqui é de boa pra jogar aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, é frente pra trás. Pula e bate. Não é isso? Se você não tem tanta dificuldade de jogar em teclado, assim como eu tenho. Eu, pelo amor de Deus, eu sou... Sou um... Um... Um berração no teclado, velho. Sério, né? Eu tento, às vezes, aprender a jogar no teclado, mas não é pra mim, velho. Não é pra mim. Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe eu vou ser o Gator de verdade. Ah, o cara veio pra cima de mim, esperando ele. Quinzazinho, cara, da Ruel. Saigo, mata. Por um momento, eu pensei que ela iria me dar dano. Doce. Morreu, passa pro próximo jogo. Mas antes de passar pro Momodora 2, eu vou explicar pra vocês como tá pegando eles gratuitamente. É, vem em cima de mim, o bicho. Olha o outro. Eu só acho que eu tô no teclado, velho. Se tivesse no controle, não dava em nada. Sonra do mesmo jeito. Eita porra, nem via porra em cima, velho. É, legal. Save, save, save. Tá com cara de boss, velho. Tá com cara de boss. Vamos ver se é boss mesmo. Tá com a carona de boss aqui, velho. Não, mas é tipo um item, eu acho, ali. Uma arma? Carai, velho. É diferente, velho. Do pato. Eu tenho pato na Steam, cara. Até pra eu curar pelo 3 também, cara. Eu vi que o 3 aqui, ele... O custo dele é de alguns dólares aí. Mas eu vou ver quanto é que ele tá na Steam. Pois bem, galera. Esse aqui é o Momodora 1. Vamos pro Momodora 2. Mas antes de ir pro Momodora 2, quero explicar pra vocês aqui como é que se baixa o joguinho. Beleza? Aqui é o Momodora 1, Momodora 2. Esse aqui é um fangamezinho que tem aí, ó. E aqui é o Momodora 3 que tá 2 rodoletas. Mas eu vou dar uma olhadinha quanto é que ele tá na Steam também. Momodora 1, você vem aqui, ó. Clica aqui, ó. Clicou. Beleza. Ah, que complicado. É só clicar ali e apertar aqui em download. Não, ó. Você aperta em download aqui, aí você vai pensar que você tem que pagar, mas você não tem que pagar, não. Pra quem nunca usou esse site, você vê isso aqui, ó. Não, obrigado. Aí, automaticamente, ele começa. Ele vem pra essa página aqui, aí. Clica de novo aqui, ó. E baixou. Simples assim. Deu? Vamos lá, o Momodora 2. Lembrando aí, quem puder deixar o like aí, se for novo já. Se inscreve também no canal, beleza? E vamos pro Momodora 2, né? Não sei nem se, 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 alguma imagem aí, ficou alguma imagem, ficou alguma imagem. Esse aqui ia ficar tudo feito, mas não. Mas isso aí. O Momodora 2 é o mesmo esquema, gente, ó. Ah, paixão. Não tem segredo. Eu venho aqui. Ele também é gratuito, ó. Aqui, clicou. Download. Vem pra aquela página, assim, pedir doação. Quem quiser doar, doa. Se quem não quiser, não obrigada. E baixou. Aqui, ó. Ficou? Roda em qualquer PC, beleza? Vamos lá pro Momodora 2. Vamos ver aqui como é que é a pegada do Momodora 2. Eu vi aqui no último vídeo, eu deixei o mouse aí. Eu queria agradecer também ao D, o D de doidão lá. Ele continua sendo meu sub lá na Twitch. Valeu. Eu ia falar isso no vídeo passado, mas não deu tempo. Beleza? Valeu, D. Tamo together. Valeu, peço aí que também veio aí no último vídeo. Espero que um dia eu volte a fazer lives aí. consiga ter contato com vocês. Mas por enquanto é meio que impossível. Mas é isso aí, galera. Uma Momodora 2. Também gratuito, hein? Também gratuito. Assim, cadê? Ah, eu tinha que mexer aqui. Deve ser os mesmos, é o mesmo comando. Pula aqui, bate aqui. Só que a folhinha dela tá mais Diferentão, né? Quem é esse maluco aí? Ah, eu já vi, como eu já joguei uma Momodora 4, aquele sininho ali já, já vi que dá onde é que veio o sininho do 4. Tá vendo aqui. Beleza? Valeu, falou. Pelo que eu tô vendo, é um pouco mais difícil para o que eu vi ali, ó. Dois coraçõezinhos, um era 4, era 5, eu nem reparei direito, mas acho que se não me engano, era 4. Vamos lá. Começa a ser uma trilha sonora, pá, depois eu não tenho a trilha sonora, não, não vem, né? Cadê a trilha sonora, velho? Ah, assim, velho. Esses bichão pular na hora que eu for, né? Ou não? Aí se deixa aqui, velho. Assim. Eita, meu. Deixa a atenção. Eu não tô fazendo gameplay não, rapaz. Ela tá fazendo como jogo, né? Sacana. Vamos lá. O quê? Foi? Ah, tá. Pensei que tinha bugado. Apareceu uma diabinha, sei lá, corrupa. Ela tá falando alguma coisa e... É isso. Vamos ver aqui um pouco do joguinho. A pegada do canal vai ser essa, galera. Jogos antigos, jogos game make, jogos hacks, hand games. Isso aqui, no caso, é oficial, né? Officiation. Sim. Essa aqui, velho. Não era pra cá. É tempo pra subir ali, agora que eu vi. É só passar lá. E eu me enganchando aqui com as teclas. Tem que arrumar um controle pra mim. Espero que o áudio esteja bom também, porque... O áudio é para... Tô pegando o áudio pela WebQ aqui. Até aproximei ela. Mas qualquer coisinha a gente faz um... A magia da edição. Charme. Pra cima é essa. Pra cima é essa. Hum. Entendeu? Tô te vendo aí, maluco. Ah, eu tô te vendo. Ah, eu vou pra cima do beijo, né? É. Legal. Eu... Eu curto esse tipo de vídeo carregado. Eu curto. Vou dividir um nome de jogo. É o meu estilo de jogo. Muitos que me acompanham já há um tempo aí, pelas lives também. Aqui. E eu tava lá na Twitch também. É o estilo do pessoal. É isso aí, galera. Dois joguinhos grátis. Dado aí. Quem não sabia, ficou sabendo agora. Até uma próxima. Valeu, hein? Falou. Então, eu te obrigado. Fui.